E aí Problemão, problemão, acabei de ser chamado Polícia aí Por que que me chamaram aqui tio? Me chamaram aqui nesse cantinho Me chamaram ali mas não me chamaram ali não Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem uns policialbinhos aqui Chamou o mecânico aí? Chamou o mecânico aí? Metero louco hein mano, quem foi que chamou o mecânico? Irmão, foi tu que chamou o mecânico aí? Motorzinho aqui já era Ô mecânico, você acabou de chamar Ô mecânico, o cara acabou de me chamar aí mecânico Não, 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 o cara me chamou primeiro aí mano Eu cheguei aí primeiro Eu cheguei, fui lá atrás que ele me mandou Lá atrás do prédio e voltei aqui agora Eu que cheguei aqui primeiro Então, mas eu cheguei aqui primeiro Desculpa aí Mas aí o culpado é o cara que chamou três vezes aí mano Como é que vai ficar a parada aí? Ô parceiro, rapidão aí Como é que vai ficar a parada aí? Aí é complicado Ah, eu não vou vir aqui gastar a parada à toa não mano Gastar gasolina Vamos pagar gasolina então Primeiro Cheguei e mandou você chamar dois caras ao mesmo tempo não A culpa é sua Na garagem mano A culpa é sua Você chama dois caras ao mesmo tempo mano Os dois lá Dá pra aceitar os dois ao mesmo tempo por aca? Tá bom? Não, você mandou duas vezes lá a parada e os dois vem aqui mano Você vai ter que pagar os dois aí tío Que duas vezes? Eu mandei uma sorte Você mandou dois tío Porque eu acabei de vir aqui irmão Ah, só de graça Tem essa não irmão Vai pagar a gasolina então tío Ó, bora fazer assim ó Pra ficar bom pros dois ó Tem milzão o motor aqui Você dá quinhentos pra mim Dá quinhentos pra ele Já era Exatamente Exatamente Ninguém aqui vai cobrar milzinhos Se você tiver de acordo Você chegou aqui primeiro É Não, acorda é acordado mano Eu conserto a parada e a gente divide se quiser Quinhentos pra mim Quinhentos pra ele Já era Exatamente Beleza Vou sacar ali Esse trouxão aí mano Se tivesse como ia botar uma bomba dentro desse Tanque de combustível aí Porra, de cara fica chamando dois ao mesmo tempo Aí não quebra O cara chama quarenta mecânico mano Cheguei aqui uma vez mano Que é uns cinquenta mecânico Pega essa aí mano Tá de boa Não, não, não Fica tranquilo Não, não Vou atender outro cara ali Tá de boa Vou cobrar do cara o dobro Lá pra redimir Tá de boa aí mano Tá de boa aí mano Tô mojento Tá de boa Próxima vez eu vou mandar destruir aquela moto sua hein Tô mojento Milzinho Só enviar aí Deixa eu botar aqui Que caramba Que isso aí Não precisa consertar não Vou chamar outro mecânico aqui Não, então vai ter que pagar gasolina Vai pagar gasolina Não vim a toa não Hã? Não vim a toa não fi Vai pagar gasolina do carro Pagar gasolina? Como assim? Exatamente Você me chamou aqui e aí Como é que fica? Mil quanto pra consertar um pneu Exatamente Olha o tamanho desse pneu aqui Ou se você quiser um remendo É 800 mano Quanto que tu gastou de gasolina daquele 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 Então Eu vim lá da base pra cá mano Gastei quase 300 pila fi de gasolina Não, você não veio lá da base não mano Vim mano Eu tô olhando daqui Eu vi que você tava a 300 metros daqui Nada disso mano Eu vim de lá Parei que eu vim pra cá mano Ah tá dando uma de louco Que isso cara Não é mano Então como é que fica aí o pneu? Não existe não mano Então paga gasolina o pneu mano Você que sabe aí fi Quanto que é a gasolina? Quanto que foi a gasolina que você gastou? Trezentinho véi Foi trezentinho a gasolina mano O certo carro aí O certo carro aí Eu falei pra você o remendo aqui então Vai ficar 800 aí mano Fica de boa Não Não, não Deixa quieto Vou pagar o valor aí Demorou, demorou 2017 Vou gravar Vou gravar bem o teu nome De boa Grava meu nome aí mano Meu nome é Wesley O cara ficou puta É O cara lá fez merda mano Esse aqui paga o pato tipo Vai irmão 2017 aí mano Beleza Ele me prende aqui Ae valeu O que é isso aí? Bom trabalho aí tios Vambora que já tem outro Já tem outro Vai 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 Puta que pariu mano Que merda é essa? Você que chamou mecânico aí irmão? Eu mano Mas Faz um táxi até lá na cidade Mano um táxi até na cidade Vai ficar pra você Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta? Me dá uma carolinha aí Me ajuda aí Seiscentos e cinquenta aí Nem que eu vá aqui atrás aqui Que que custa mano Ia pagar um motor ali pra você Ter cinco mil Que era um caminhão Custa gasolina Custa tempo Que eu tive que vir pra cá A toa Valeu velho Aí ó Vai lá mano Aí não vai não Ele vai querer te roubar Ele tentou me roubar aqui agora Nem vai mano Tentou roubar Tentou roubar Tentou roubar Tentou roubar Não vai não É dica Vai não Vai não Vai ficar a pé tiozão Você vai ficar a pé lá Vai ficar a pé O cara tá dando a minha avó Fez eu sair lá da casa do caramba Vai pra casa do caramba Eu vou dar carona com uma merda Gasolina que eu gastei Isso seu policial Isso Já aproveita que a gente tá aqui mano Bate o carro que é assim que eu gosto Algum carro quebrado aí senhor? Precisando de manutenção? Tá tudo em dia? Valeu valeu Tranquilo Tá tudo em dia Tá tudo em dia Vambora Vambora Vou pegar mais um lá na cima Esse cara que eu vou pegar agora Ele vai pagar 100 reais a mais Porque eu acabei de pagar 100 reais de pedaço Não vou ficar com esse prejuízo não Chamei 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 Perdi ali mano Quase que eu perdi o carro mano Deixa eu ver qual que é Eita aí Mestre Que cânico Que que é mano Vai ter um igreja aí Qual que é o problema aí? Qual que é o problema aí? Qual que é? Geral Tem como abrir aí o capu mano? Caralho os urros mano Calzando aí Olha o quanto é que fica aí Abre aí mano Veículo aí tio Claro Vou abrir agora Qual é teu nome hein? Tem nome não Então mano A parada é a seguinte É É a porta e o motor né Claro Vou arredondar aí mano Vai ficar 1.500 mais 100 no pedágio 1.600 Arredondar aí Quero que eu quero ver com teu pedágio Lógico mano Eu tive que ir pra cá Tive que passar no pedágio Tu que paga velho Eu vou pagar esse prejuízo O clube que eu tenho é 1.500 velho Porra irmão Beleza Beleza Eu arco com esse prejuízo Beleza Faça aí 2.017 a conta aí mano Cara um pá de desgraça O cara ganha 120 em cima de uma besta mano Já paguei Faça essa merda aí Porra careiro da miséria Vai lá irmão Tá bom trabalho ali ó Certinho Funcionando aí E aí mecânico Fala Fala Que que é E aí mano Quanto que você pode arrumar o farol aqui Farol de caminhão mano É pô Quer novo ou remendado Ah pô Tem que saber Me fala quanto que fica aí pô O novo tá 1.000 O remendado tá 800 Pô louco Eu tô com 585 aqui na mão mano Você pode dar essa aí pra mim mano 585 mano Você tá trabalhando firme e forte aí no negócio né velho Oi Deixa eu ver o que eu posso fazer Você tá trabalhando pra caralho aí né mano Deixa eu ver aqui 580 é quanto você tem 585 Não tem 586 aí não mano Pra não sair no prejuízo Tem não mano Demorou Demorou 585 e tal mano Calma aí deixa eu pegar Beleza Faça a conta é 2.017 né Exatamente É isso aí mesmo 10.017 a conta né Exatamente Pode ir pá E aí irmão bom trabalho aí Vamos ali ganhei mais uma graninha chegando aqui Não sei quem foi que me chamou Salve maninho Aqui mec Aqui mec Aqui mec O meu pneu ali Da caminhonete Pneu da caminhonete É Mas quem foi que Ô porra tá me vendo aqui não caralho Me fala o valor Me fala o valor Me fala o valor Só o pneu Eu paguei Eu paguei pra ser a geral Você não fez o amortecedor mano Tá Deixa eu ver qual que é o É da galota e mesmo Amortecedor aqui meu patrão Acabei de chegar no final Vou ver pra você É geral Tá tudo Tá geral Tá ligado aí Tá ligado aí Os dois farol aí Então é que tá mano E aí é geral Tá ligado E aí Timba Sim eu paguei pela geral patrão Então eu fiz isso já Tá geral mano Sim o farol tá ligando aqui Porque pra mim só tá aparecendo um Tá tá tudo ligado mano Você tá com algum problema de visão aí mano Vai lá vai lá mano É nóis Vai lá vai Fala o valor do pneu do caminete Tá ligado o caralho Deixei o farol dele queimado Como é que é o negócio aí mano O que você tá querendo Sim Valor do pneu do caminete só Só o pneu Só o pneu Fala o valor Pneu traseiro né É o pneu que você usa mais aqui do traseiro né Dá 4x4 aqui Dá milzinho pra você é redondo Pode ser 980 Olha que coisa que eu tenho na mão Na mão não Na mão não no banco Vou lá pegar daí 980 Deixa eu ver aqui Deixa eu só ver aqui Uma parada aqui Pode... Você tem 981,50? Pode ser Vou pegar lá Demorou Demorou atrás lá Não posso sair no prejuízo não Vamos lá em frente Só falar irmão Sim depois de uma galera Não acho que ele tem alguma coisa que lembrar não Posso sim irmão Só dá uma desligada na musiquinha lá É É Conta 2017 irmão Não tá Demorou 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 Tem muito descontinho Valeu A única coisa que eu tenho na mão Demorou 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 Tá certinho agora É nóis Ô irmão desliga essa música aí Tudon Vou olhar aí Que que você tá querendo aí irmão No carrinho Deixa eu aproveitar alguma coisa quebrada aí Deixa eu ver aqui Calma aí Nada quebrada aqui Tudo de boa Bota aí também Tá tudo tranquilo irmão Ficou 150 reais É de boa Ah a moto aí Olha a moto aí também Deixa eu ver aqui Tô precisando de cagar mano A moto também tá de boa mano Ficou 200 E arredondar pra você aí Beleza Bota 2017 aí mano Revisão também é caro mano Revisão Revisão é o pai Tem que pagar né tio Valeu pela gogeta irmão Valeu Belo carro Cara Deu boa Vambora pro outro já mano Ih tô vendo que isso aqui é lá no PIR mano Tá tendo uma festa lá no PIR Quer ver? Tá tendo um bailão não sei do que lá Vamos dar uma testada Bom Chegando aqui no PIR cara O jogo crashou velho De novo Eu não sei o que que é que tá crashando o jogo velho Então eu tô aqui no PIR Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Eu tô cheio de carro aqui ó Deixa eu ver o que esses caras tão fazendo por aqui mano Tem um cara gordão vindo ali Ó O ruim que eu não posso chegar muito perto que tá tendo um rádio velho Isso que é foda velho E aí irmão Esse carro não vermelho é seu velho Deixa eu ver agora se liga hein Esse carro não vermelho é seu irmão Deixa eu não falar não velho Pelo carro do cara aqui mano Pô só carro não bolado aqui mano ó Só carro em top tio E era alguém aqui que tinha me chamado ali ó Pra consertar o carro Provavelmente é esse carro aqui ó Todo quebrado Só que eu não vou voltar lá de novo não mano Agora vou ter que chamar um táxi pra voltar velho Poxa achei que tava tendo alguma coisinha aqui Mas tem música E irmão tá a fim de comprar um assaveiro Você quer irmão? Tá a fim de comprar um assaveiro Depende cadê ela? Qual o assaveiro que você tá falando? Traz aí Traz aí Traz aí Cadê ela Deixa o cara vir com a assaveirinha ali Dependendo do valor que ele tá querendo assaveiro Se ela for top mesmo Deixa eu ver aqui Como é que é Ixi Ixi Desse Sniper aí Mas é o que? Pra sucata? Você tá falando? Como é que é o bagulho? Que isso mano Os airbags aí mano Os airbags tudo acionado Tudo quebrado velho Eu acho que é Mas é bonitão É bonitão Tô vendo o carro tudo quebrado Você também tá vendo aí não? Eu tô É bonitão Mas é que o mecânico funcione né mano É então Vai ficar caro pra acertar Mas como é que Quanto você tá querendo esse carro aí? Ah sei lá Tem que dar o preço Ué mas você que tá vendendo Você que tem que dar o preço Ah faz quarenta e tão Quarenta e tão Quarenta e tão Quarenta e tão Nesse carro quebrado mano? Eita porra Trinta e cinco Trinta e oito não Trinta e oito Quanto é que esse carro aí Lá na parada lá Quanto é que eles tão vendendo? Acho que tá trinta e cinco se não me engano Ah esse aqui vai vender a quarenta Acho que o motor O motor dele tá tunado Tá todo tunado? Todo? Todo? Todo não Então eu tô comendo isso aí não tio Tô vendo o carro tudo quebrado só Acho que eu vou deixar essa pra lá Já é tranquilo então Então eu te pago milzinho pra me levar ali na prefeitura Se quiser Tranquilo Saber? Demorou Milzinho pro cara ali Do nada que ele não vai aceitar né tiozão E aquela roda gigante lá funciona ou porra nenhuma? É o que? Aquela roda gigante lá funciona ou nada? Funciona funciona Agora funciona Sério mesmo? Volta lá Volta lá então Volta lá então Olha aquela rodinha lá só pra ver como é que é Caralho Vamos ver se funciona mesmo Ae irmão calmei Só vou uma vezinha ali e a gente lá Deixa eu ver aqui como é que é essa parada velho Olha 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 Pior que é verdade mano Deixa eu ver Cadê? Pensa aqui Oi caralho Pensa aqui pra ajudar Ae Eita nois mano Uma agachadinha aqui Aí velho ó rodinha gigante mano Andando de rodinha gigante aqui no céu velho Só não dá pra ver nada mano mas Tá tranquilo velho Safe safe Andando de rodinha gigante mano Top É massa Top Top pra caralho Deu pra ver tudo velho Deu pra ver até um tubarão ali Lá na prefeitura lá mas Passar milzão Chega lá Acho que tá parado de pegar carro aqui ó Quero É isso aqui Chega aqui Tô Que coisa de mecânica aí irmão Tô Chega aí De boa Vamos chegar ali no cara ali então Tô precisando de mecânica Vamos procurar o carro do cara né velho Qual que é o cobre do carro dele Vamos ver aqui Tem pontos esperando Ah é, mano, de boa Ih, rapaz Como é que você cobra aqui nesse poço, Pequinho? O que você tá querendo aqui? O completo ou só o motor, mano? Abra o carro aí pra não mais aí, pra dar uma olhada Mano, pode ser completo Completinho, completinho, rapaz Pode crer, mano Vendo saber, hein Pode crer, mano Deixa eu ver se é mais uma coisa quebrada aqui atrás Porta-mala, amortecedor Vou fazer um preço redondo pra você, se você quiser, mano 3, hein? Quer não? 3, hein? Pera aí, pera aí Demorou, quer que tô certo ou não? 3 mil, tá pensando em alguma coisa, dá uma olhada aqui Deixa eu ver aqui o caminhão Epa, você quer vender esse caminhão aí, não? O caminhão tá inteirinho, irmão, aparentemente Tem nenhum arranhão, nada Nada fumaçando Beleza Como é que é, irmão? Vai querer o carro inteiro? Pode fazer, pode fazer 3,00, irmão, caminhão Conta 2017, irmão Abre o carro aí pra nós, irmão Não tem como consertar, senão Valeu, valeu Deixa eu consertar aqui Ô, mecânico Vou pegar ali, meu Saverou ali se arrumar pra mim? Traz lá, mano Tô aqui, traz lá, mano Vou pegar ali Chegou, mano Chegou aí, mecânico? Chegou, mano Valeu, deixa eu consertar aqui Pra você aqui Valeu, valeu Aí, irmão Completinho pro senhor aí, velho Valeu, valeu Obrigado, hein Obrigado, mecânico Cadê a Savera, tio? Tá aqui Aqui? Deixa eu ver aqui, mano Amortecedor Motor tá de boa Não tem nenhuma fumaça Deixa eu ver mais alguma coisa aqui Mano, acho que eu tô precisando de beber água Parte traseira sua aqui Tá danificada Bateu a traseira aí, mano Alguém bateu na sua traseira? Vai Chegou um carro Mano, tô louco Dô no meio da minha traseira Pode crer, mano É ruim quando os caras batem na sua traseira Vai ficar arredondinho pra você aí, mano Milzinho, milzinho Só teve amassadinho Milzinho, 2017, mano Conta aí Deixa eu consertar pra você aqui Ixi, mano Não dá certo isso não, velho Uber Black Eu não sou Uber aí, ó Uber aí, ó Cara, Uber aí, ó Uber aí, tá aí, ó Aqui é mecânico, mano Segue sua culpa aí, mano Sai de cima do carro aí, irmão Antes que eu te dar uma bolsada na sua cabeça, vai Leva Leva Boa Leva Leva Bom, eu vou te atropelar se você for bater no meu carro de novo Tá tirando Atropelando Atropela, quero ver Atropela Sobe em cima do meu carro aí, então Vai lá, sangue bom Vai lá Tenta a sorte aí que você vai ver Vem Vem, rapaz Sobe em cima, sobe, sobe Você vai ficar em cima, seu desgraçado Você vai, né Cadê? Você vai Você sobe no meu carro com o tio Duny, amalado na sua cabeça Aê, aê, aê Sai aqui do lado, vem cá Nossa, tá batendo com fogo, tio Opa Calma aí, seu Sai da frente aí Sai da frente, animal Vou atropelar, caralho Atropela aqui Cala a boca aí, ô seu escroto Cachaceiro Pinguço Pinguço Cadê, ô pinguço Seu pinguço Fala aí, irmão É Uber também Sou Uber não Sou Uber não Bate, dá uma carona de você quebrar esse cara que tá atrás do meu carro aqui Agora, agora É esse cara aí, esse cara aí Esqueça a porra aí O gordão de cobalt vai te empaixar Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha Eles nunca me viram, velho Então é isso aí, espero que você gostar do vídeo Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Que é segunda-feira Então eu fui, mano E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto